Dessas trinta novelas, foi assim que você fala assim, pô, foi a melhor fase da minha vida, foi quando eu fiz essa novela, eu digo assim na vida pessoal, na vida particular, na vida... Porque o começo é muito importante, né? As primeiras é muito importante. Quando eu fiz as primeiras novelas, teve uma coisa que eu queria fazer, que era a história dramática do Euclides da Cunha, que a Glória escreveu, chamado Desejo. Era uma obra-prima. Uma obra-prima, e aí eu não tinha como fazer aquilo, aí eu fui na sala do Boni, olha de novo. Boni foi um parceiro. Falei, Boni, eu vou precisar de todos os cenários da Sinha Moça, da Esclava Isaura, me dá toda a cenografia que tem no acervo, e todo o figurino, as pessoas tiravam a fita isolante com o nome Esclava Isaura, e eu botava. Quer dizer, eu não gastei um puto, nem como cenário, nem como figurino, falei, eu tenho uma história da Glória Pérez que eu quero contar, com o acervo da TV Globo. Gastei nada, e contei o desejo. O que eu tinha? Os atores. O Parciso Meira, que era meu parceiro, Vera Fischer, parceira, o Fale O Que Falar, Vera Barato, e o Guilherme Fontes, que era da escola. Pra mim foi um dos melhores trabalhos dele. De todos eles. De todos eles, melhor até o que o Alexandre, eu acho. Lindo. E trazendo gente de São Paulo, gente de teatro de São Paulo, Zabera Roos, Celiane Jardini, gente que ninguém nunca tinha visto na vida, Matheus Datingaine, e trazemos todo mundo de São Paulo, e aí foi um sucesso. Então isso foi muito significativo na Globo, porque o low budget é uma produção barata. O que eu faria hoje aqui, se a gente falava, vamos fazer uma coisa, o que a gente tem de acervo, a gente faz, se tiver uma boa história, eu gosto desse desafio. E coisas grandes, maravilhosas, como as novelas das oito, e aí já é um status de diretor de sucesso, eu fiz muitas novelas das oito, a das que eu mais gosto é As Cássia Hora do Deschêndio. E tinha briga assim, você gosta de porra, novela das seis, novela das nove, novela das nove, pô, você vai fazer das seis, hum... Pô, a gente fazia sucesso em todos os horários, cara, acho que é uma coisa que ninguém sabe, porque sempre falaram isso, essa coisa. Um bom diretor, ele ganha a mesma coisa pra fazer qualquer horário, pelo menos na época do Boni, agora eu não sei. Então eu ganhava a mesma coisa pra fazer qualquer horário. Às vezes eu, como empresa, e eu fui vestir a camisa da Globo, o horário da sete tá precisando de uma porrada, a seis rateou. Então eu não tinha essa coisa de oito, nove, dez, seis, sete, não. Era o horário que a gente precisava atender. E isso foi legal, porque a gente fez muita coisa. Mulheres de Areia não era uma obra pra seis horas da tarde. Barriga de Aluguel também não. Também não era pra seis horas da tarde. A viagem também. Eram novelas pras oito horas da noite, mas tava ocupado o horário das oito horas. Eu fiz às seis. Quem não desceu? Barriga de Aluguel. Barriga de Aluguel, seis horas da tarde. Essa aí explodiu o horário. Explodiu o horário. Isso é inacreditável. Essa foi... Assim como a viagem, com Mulheres de Areia. Essa coisa de empresa, eu sempre fiquei muito legal, muito bem. Nunca me perturbou isso. Eu trabalhei junto com a empresa. Por isso que eu gosto da Globo. E por isso que eu não tenho vontade de ir pra nenhuma e nem nunca fui. E porque na Globo elas me deram todos os subsídios que eu precisava e eu dei à Globo todo o sucesso que ela tem. E o que você acha que mudou na Globo hoje? Eu acho que é esse ponto de vista. Primeiro, a importância da telenovela. Segundo, a regência. Um líder, um rei, um presidente da república é importante. Então, a regência da Globo é importante. A gente tinha o Boni, era importante. Depois do Boni, a gente teve os que vieram a partir dele, alguns acertaram, outros não. Mas todos eles tinham o mesmo propósito. Hoje em dia, eu acho que o propósito é outro. O propósito é a audiência que não é dramaturgia. É qualquer tipo de audiência, até porque tem que ser. Porque tem isso aí, tem o iPhone competindo. Então, mudou esse horário. Perdeu esse requinte. Eu tenho o prazer de dizer que eu participei do momento requintado da dramaturgia da televisão. Uma época que marcou muito a história. As novelas marcaram muito, né? Anos 80, 90 foram... E aí E aí E aí Obrigado.